E quais são os modos esportivos do Smartwatch X9 Pro? Vou mostrar pra vocês sem enrolação. Então basta entrar aqui no menu, e aqui pelo menu em lista, que é o que eu mais gosto de usar, você procura pela opção Desportos. Esse ícone aqui do rapazinho, o homenzinho preto, nessa bolinha verde, aperte aqui em cima. E aqui você vai ter corrida interna, ciclismo, natação, abdominal, flexões, corrida ao ar livre, ciclismo ao ar livre, a pé, caminhada e treino grátis, que seria tipo uma academia. E começando aqui uma atividade qualquer, por exemplo, corrida ao ar livre, vejam aqui, eu consigo ver o tempo que está durando a atividade, batimentos cardíacos, passos aí por minuto, e também quantos quilômetros por hora eu estou atingindo e tudo mais. E para encerrar a atividade, é só dar um toque novamente aqui no botão, e ver até no ícone vermelhinho aqui. E pronto, atividade encerrada, depois você consegue acompanhar todos os seus treinos e montanamentos que você fez aqui pelo aplicativo WearFit Pro. Já tem vídeo aqui no canal ensinando a como conectar, vou deixar todos os links na descrição, não deixe de conferir. E se você achou esse vídeo útil, também não esqueça, deixe seu like e se inscreva aqui no canal, e também deixe aí o seu comentário. E qualquer dúvida que você tiver, comente aí também. E irei deixar para vocês vários vídeos interessantes passando aí na tela, Então clique aí e continue assistindo.